E quem é fã de Cristina pode ficar esperando por novidades. Ela já está sendo assediada por Hollywood para estar no cinema. Mas diz que ainda quer esperar mais um pouco antes de partir para a vida de atriz. Primeiro ela quer aproveitar para cantar bastante e mostrar ao mundo o que é uma séria candidata ao posto de voz de sua geração. E para você ter mais uma amostra do talento dela... Come on over, come on over baby. Come on over baby. Ok.